E aí pessoal do canal, tudo badrinho de novo na área, trazendo pra vocês mais um game gratuito da Twitch Prime, em novembro de 2019, certo pessoal? Esse aqui que eu estou trazendo pra vocês é o Sword Legacy, aparentemente ele é um RPG, mas eu baixei ele agora, então estou vendo junto com vocês aqui em primeira mão. Vamos entrar aqui, vamos ver se tem linguagem, portuguesi, portuguesi, temos um portuguesi, é português, então ele fica easy, então portuguesi, novo jogo, aí, e aí, travou? Bom, quanto ele está carregando aqui? Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu joia, deixa seu comentário, você já sabe aquilo lá de praxe, certo? Esse aqui é um game trazido gratuitamente pela Twitch Prime, né? Quem ainda não tem, se você ainda não tem Twitch Prime e quer experimentar, tem um link aí na descrição que te dá 30 dias grátis pra você experimentar, Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo no mês de novembro, você pode baixar, é, com esses 30 dias grátis, você pode baixar esse game que, vamos descobrir se ele é legal, né? Vamos lá, vou deixar rolando a história aqui pra quem curte a história que não curte, eu vou deixar um, o time pra vocês pularem, O tempo correto que vocês vão pular o vídeo, né? Que é aí que vai começar Eu tive um lugar durante esse dia morto, enquanto Uther, cumprimento de Mersha, treinou seu guia e o page Não heraldada, Merlin, o sorcêutico cripto, chegou com as questões urgentes para discutir The old man told of a grave vision A time of chaos and despair was imminent Yet before he could impart more A deafening blast shook the citadel Black-clad soldiers swarmed in With the aid of traitorous nobles And ravaged all in their way The invaders stormed the throne room And forced Princess Igraine to watch Her father, Lord Leith Was murdered right before her eyes When Uther and Merlin arrived It was too late Nought but a bloody mess confronted them The death of his lord seared the night's soul But Merlin urged to distraught Uther Down the dungeon stairs With but a single ray of hope Igrane may yet live And thus our tale begins To be continued... To be continued... Que é o que? Como se fosse um jogo de estratégia E um RPG de turnos ao mesmo tempo Ele é bem naquele estilo do Final Fantasy Tactical Não sei se você se lembra Quem é um jogador mais antigo e tudo mais Vai lembrar desse game Que é um game do Playstation 1 Final Fantasy Tactical Então você vai andando pelo strato Vai coletando alguns itens e tudo mais No momento da batalha Ele se torna um game tático Onde você vai colocar o seu personagem em posições estratégicas Para que ele possa fazer o ataque Certo? Olha lá que legal Vou deixar aqui já Bem Dei acelerei aqui a batalha para vocês Não ficar tão massivo vocês assistindo Até porque o intuito aqui é apresentar o game E não fazer uma gameplay completa Certo? Eu vou fazer uma gameplay desse game Gostei muito dele Achei ele muito bonito Bem no estilo Reviveu um estilo antigo Que eu gosto muito Que é os jogos de RPGs táticos Ele está todo em português O que facilita muito o game E meu Vale a pena baixar esse game Vale a pena você ir lá Clicar no link que está na descrição Fazer os 30 dias grátis Só para pegar esse game Eu faria isso Certo? Quem quiser acompanhar aqui Depois pode acompanhar no canal Que eu vou fazer a gameplay completa desse game Desse jogo E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que tenha curtido o vídeo É um vídeo rapidinho aí mesmo A intenção é só apresentar um pouquinho o game Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Deixe seu joinha Deixe seu comentário Clica lá no link lá embaixo Pega seus 30 dias grátis Para baixar esse game totalmente gratuito Na Twitch Prime Certo? E aproveite ao máximo Certo? Vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau